Mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal Chega aí o lançamento no mercado aí de uma nova moto aí chamada Yamaha Jog É esse mesmo, Yamaha Jog Lançamento, Yamaha lança nova moto econômica por menos de 9 mil reais E com consumo excelente, é rapaziada Uma moto top aqui da hora, ó Jog Bora ver aqui, umas informações aqui básicas Só um trechinho rápido aqui Recentemente, Yamaha surpreendeu o mercado ao lançar seu mais novo modelo de Escort Yamaha Jog 125 Com preço inicial bastante atrativo, cerca de 8 mil e 600 reais Este veículo promete fazer grande sucesso entre aqueles que buscam uma opção econômica e eficiente Para locomoção urbana É, mais um trechinho aqui O coração desta Escort é um motor de 125 cilindradas E desenvolve uma potência de 8,3 cavalos de potência Acompanhado de um torque de 1 kg aos 5.000 rpm Estas características garantem não só uma pilotagem suave e adequada para as demandas da cidade Mas também trazem um apelo especial aos amantes de veículos de duas rodas É, uma moto aí econômica, né Uma moto econômica De 125 cc Bora ver aqui Deixa eu ver aqui uma parada aqui Bora ver aqui Uma coisa de cada vez, né rapaziada A Jog 125 não se destaca apenas pelo seu custo-benefício Este modelo impressiona pelo seu desempenho econômico Atingindo um consumo impressionante De até 51,9 por litro Com um tanque de combustível que proporciona mais de 200 km de autonomia É, rapaziada A moto é econômica mesmo, hein 125 Jog, né Ela é perfeita para quem busca reduzir custos Enquanto desfruta de longas jornadas pela cidade Agora bora logo ao que interessa, né Vamos aonde e quanto a Yamaha Jog 125 estará disponível Nossa senhora Designada e desenvolvida em Tataio One A Yamaha Jog 125 estará venda inicialmente no mercado japonesa A partir de 19 de março Embora a data de lançamento no Brasil ainda não tenha sido divulgada A expectativa é de que não demore Considerando a popularidade crescente Por soluções de transporte mais acessíveis É, rapaziada A moto foi lançada aí recente, né Não sabe quando vai estar disponível aí, né Creio que Como a informação aqui diz, né A produção dela vai ser lá em Taiwan, no Japão, né Uma Jog 125 Uma moto top aí econômica, né Muito, muito, muito atrativa lá pro mercado Muito atrativa lá pro mercado japonês, né Que eu reparei que os japoneses eles utilizam muito essas motos neta, né Essas motos bem práticas Ela é econômica, né Ela é econômica, né A 125 joga Bora ver aqui Aqui algumas partes Ela freia o tambor, né Freia o tambor Deixa eu ver na traseira aqui Freia o tambor também Aqui, ó Freia o tambor Né Então O assento O piloto O garupa também Ela tem uma rabeta bem Bem comprida, né Né Essa parte aqui, ó A traseira dela É, a moto é top, né 125 cilindradas, né Será produzida em Taiwan, no Japão Infelizmente pra cá Pro Brasil Não tem Não tem nem previsão Deixa eu ver mais informações aqui da moto É, é isso mesmo, galera A informação é essa mesmo É um vídeozinho curto, básico, né Sobre o lançamento dessa moto Lá no É lá no Japão, né Yamaha Jog 125 A moto econômica É isso aí Tamo junto E aí E aí E aí E aí